Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui à nossa ovelha. Nesse vídeo, nós vamos fazer essa parte aqui, ó, da lã, né, dos tufos de lã. Que aparentemente, a hora que a gente olha pra foto, a gente fala, nossa, isso é muito difícil. Realmente, não é assim tão fácil, mas dá pra fazer, a hora que a gente pega o jeito, vai ser legal. E se você gostar do nosso vídeo, inscreva-se aí no canal, venha desenhar, dê seu like. E também, dê a sua sugestão para o nosso próximo vídeo. Que na medida do possível, a gente vai fazendo. Olha só, neste vídeo, nós vamos fazer essa parte, e o que você precisa? Como eu falei, já quando nós fizemos o esboço, eu disse pra você deixar, marcar o máximo possível de detalhes, ó, que tivessem que seguir cada uma dessas partezinhas, ó. Mas, então, a gente já deixou o desenho aqui, olha. Não precisa, neste caso, desmanchar, de tirar o grafite. O que você vai pegar depois é o canela e fazer isso aqui, que eu já fui fazendo pra adiantar um pouquinho, ó. E vamos preencher toda essa parte mais escura, ó. Que é bem escuro, a gente já vai definir ainda mais os desenhos, né? Olha, isso aqui, essa parte aqui bem escurona. Vou passar aqui e deixá-la, ó, cantinhos, tintinho por tintinho, todos eles, ó. Aqui uma outra parte escura, que eu posso escurecer ainda mais, ó. E deixando o restante onde é claro. Ó. Vou escurecendo aqui, ó, mais. E vou definindo dessa forma cada um desses tufinhos de lão. Tá? Ó. Então, eles vão ficando definidos, você vai fazer isso nele todo. Já deixa marcado, você pode fazer todinho. Vou fazer já de uma vez aqui, esse lado aqui, esse pedacinho, vou fazer com vocês. Ó, aqui agora a orelha, como já tem um fundo, a gente vai passar também o canela. Um movimento circular. Depois disso, nós vamos pegar o cinza escuro pra fazer isso aqui, ó. Tem esses pelinhos, nós vamos fazer esses pelinhos aqui, ó, bem no meio da orelhinha. E já vamos abrindo aqui, misturando esse cinza com um pouquinho. Aqui, ó. Esse cinza já é base também da orelha. Junto com canela, não fica o canela puro. Passando em movimento circular, não precisa deixar muito homogêneo, porque realmente é uma coisa assim, meio que desfocada. Muito bem, agora vamos pegar o cinza azulado pra passar aqui, ó. Em toda a beirada dela tem um cinza azulado. Não é forçando, é bem fraquinho, deixa-se o peso praticamente do lápis acontecer. Tá? O cinza azulado a gente pode reforçar aqui, assim, os pelinhos que viriam. E agora vamos com ele pra cá. Em algum lugar como aqui, por exemplo, ó, mais azulado. Pronto, vou pegar agora o sépia. O sépia pra fazer aqui, ó, essa parte mais, mais escura. Vejam que não é preto, é o sépia. Vou fazer essa parte mais escura. Aqui, ó, que é bem escuro, a gente vai com o sépia. Se você quiser, volta com canela pra ficar mais certinho. Se tiver esse telho aqui, quiser dar um tom mais avermelhado aqui também vai ficar legal, ó. Pouco, cuidado com esse telho, né? Senão pode ficar demais também, então vai ficar um tom mais avermelhado. Pode vir depois, no final, você pode vir com o preto pra escurecer ainda mais, perto aqui, onde tem mais sombra, ó. Tá? Melhorar os tracinhos, que não tinham ficado tão bons, ó. E fazer o claro escuro da orelha. Muito bem, feito isso, você agora vai começar a trabalhar aqui, ó. Primeiro, com o cinza escuro, você vai definir ainda mais os cachinhos. É bom a ponta do lápis estar melhor, observa de que lado vem a luz, olha. Como são tufos, se fosse cabelo, você faria assim, definindo os fios. Como são tufos de lã, nós vamos fazer assim, ó. Definindo a forma, sem ficar fazendo fios, porque por isso que fica um pouco mais difícil de fazer isso, tá? Vai fazer assim. Outra coisa pra dar um tom legal, você pode pegar esse lápis aqui, ó. Que é o rosa claro, e ó, porque a lã, ó, vamos passar em cima de tudo, pra deixar esse rosa claro aqui, ó. Em cima de tudo. Todos eles, você pode puxar esse rosa claro. Importante também lembrar pra vocês, é que ele tem um tufinho em cima do olho. Então, primeiro você tem que fazer o olho, depois você vai fazer o tufinho, igual eu fiz aqui, ó. Por isso que eu comecei o desenho a partir do olho com vocês. Ó, agora eu vou fazer esse tufinho. Posso passar esse rosa claro nele todo, como eu não vou desenhar todo aqui com vocês, só uma parte. Vou passar aqui mais, tá? Pronto. Posso também vir com o ocre aqui agora, ó. Pra dar um tom mais amarelado também, não ficar só rosado. Não passa muito não, só um pouquinho. Ó, vai dar mais brilho ainda. Nesses tufinhos. E agora, vou voltar aqui, na verdade, vou fazer agora a parte com o cinza escuro, ó. Onde não tem luz, onde tá mais escuro de tudo, eu vou com o cinza. O cinza escuro pra fazer a sombra. Olha, vê que os cachinhos já começaram, os cachinhos de lã já começaram a aparecer, e a gente não ficou com nada muito rígido. Ó. Aqui é bem escurinho perto do olho, tá vendo? Então, eu vou passar mais o cinza. Você vai procurar onde tá mais escuro e vai passando. Aqui, olha, um lugar bem escurinho aqui. Vamos passando o cinza. Bom, feito isso. Feito o cinza, você pode vir ainda com o preto, ou o sépia. Vamos pegar o sépia aqui pra vocês, que é melhor. Vou pegar ainda o sépia e vou passar pra escurecer mais. Melhor que o preto. Onde eu quero ainda mais escuro, lá vou e eu com o sépia. E definindo aqui, ó, tem uma voltinha. E vamos lá. Se no final ainda tiver alguma coisa que você queira escurecer ainda mais, aí você vai com o preto. Preto aqui, por exemplo, ó, posso querer aqui mais escuro, então, fica legal? Então, vou lá com o preto. Então, a gente já deu uma forma a esses nossos tufinhos de lã. Mas eles ainda podem ficar melhor. Eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu terminar esse pedacinho, que eu vou realçar aqui bem. Deixar aqui bem forte. Ó. Aqui também, né? Esse tufinho aqui eu vou fazer ele perto do ouro, porque ele é mais chatinho. Pronto. Agora, eu posso fazer o seguinte ainda, pra ficar melhor. Eu posso pegar a mão no zero e ver aonde tem mais brilho e abrir o brilho, ó. Onde tá mais brilhante eu ainda vou com ela, porque quando a gente vai com o lápis, a gente nem sempre consegue dominar tudo que a gente quer. Aqui é o caixinho bendito de cima do olho, que repotou os meus cabelos bem menos fios. Foi mais difícil. Olha, eu vi como é que a mão no zero vai fazer ele destacar, tá vendo? Olha. Destaca os nossos pelinhos, os nossos tufinhos. A gente tá tão acostumada a falar pelinho, que aqui não é peletufo. Pronto. Agora, eu ainda posso pegar a minha caneta cis, aqui ó. E fazer esses detalhes pequenininhos aqui, ó. Aqui são alguns destaques. E foi o que eu fiz. Bom, gente, eu sempre gosto de falar que é o que eu fiz. Por quê? Você fala assim, pode ter gente que falou, que encontrou uma forma melhor de fazer, tá? Então, existem outras, cada um vai fazendo do jeito que achar melhor. Essa foi a minha forma de fazer, tá? Ó. Aqui tem um monte de pelinho fazendo, ó, rosquinha assim, então, pra fazer. Tufinho estilão. E aí, você dá esses destaques aqui, inclusive este aqui, ó. Deixa eu ter que mexer nele. Aqui tem um que vai fazendo assim, tá? Quer destacar ainda mais, agora já fica difícil. Então, você, ó, depois que fez isso, você vai, ó. Tem alguns lugares que fica feio, com o branco, aí você vai retocar com o 6B. Aqui eu tenho um 6B aqui, ele vai, ó, por quê? Porque o grafite é mais firme. E ele dá a gente a oportunidade de destacar melhor o que a gente tá querendo. Ó. Mais escuro e ele destaca melhor. E aqui, por exemplo, ó, neste pelinho que ele vai fazer isso, isso aqui, ó. Agora eu vou desenhar este pelinho. E ele tem que ser feito com cuidado, porque senão ele vai ficar parecendo parte do olho e ele está sobre o olho, né, então. Aqui, ó. Vou ver este daqui. E assim a gente vai destacando, ó, cada um que a gente quer. Tá? Detalhes. Demorado? É demorado, sim, eu levei horas para fazer, sabe? Mas, eu adorei, adorei, adorei muito fazer essa ovelha. Quero aí agradecer a quem... É, pediu, porque eu achei muito legal. E aí a gente vai fazendo isso. Tá? Então, tá aí com vocês a nossa ovelha, tá? Espero que você tenha gostado. Sempre você vai retocando, ó. No nosso próximo vídeo, nós vamos fazer a outra parte aqui, que é, ó, se precisar, retoca mais, tá? Quantas vezes precisar, é assim. No nosso próximo vídeo, eu vou fazer aqui, essa parte aqui da boca dele e do nariz, tá bom? Então, aqui está o que eu já tinha feito, ó, pra mostrar pra vocês. Então, no próximo vídeo, eu vou voltar pra fazer essa parte aqui com vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Amém.